E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por que eu tô tão de boa assim? Hoje galera, eu tô muito de boa porque eu tô aqui com a MT-09, que logo logo vai ser vendida. Eu vou trocar de moto agora que a gente atingiu 7 milhões de inscritos, então eu tenho que bater um papo com vocês aí sobre esse assunto de moto nova. Bom, vamos pegar a motoca aqui, vamos sair daqui de casa, vamos conversar sobre isso. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô indo pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Bom, vamos pegar a motoca aqui agora e vamos acelerar. O negócio é o seguinte, eu vou bater um papo aqui com vocês sobre um assunto que é trocar de moto. Há um tempo atrás eu falei que quando o canal atingisse 7 milhões de inscritos, a gente ia trocar a nossa MT-09 por outra moto. E o canal atingiu a marca aí dos 7 milhões. E muita gente tá me cobrando, Mike, quando que você vai trocar de moto, Mike? Então, galera, hoje eu queria falar pra vocês que eu vou trocar de moto. Tem uma galera que tá comentando aí que é lorota minha, que eu não vou trocar de moto, que eu prometi, não vou cumprir. Repito, vou cumprir sim, caramba. Quero ver, eu não cumpri. Quero ver, eu não cumpri, papai. Por que eu não cumpri ainda? Por que eu ainda não consegui vender a moto, tá ligado? Eu ainda não consegui trocar a MT-09 por outra moto. Eu já tô de olho numa moto aí que, por enquanto, é segredo, né? Não posso falar, porque senão eu perco aquele vídeo. Essa é a minha moto nova. Yes, all, yeah. Tá ligado? Eu não posso falar qual vai ser a nova moto, tá ligado? Eu sei que eu preciso conseguir negociar ainda a MT pra me pegar e fazer a troca, tá ligado? Não dá pra trocar, assim, de uma vez. Eu até consigo, se eu passar a minha MT-09 por 20 mil reais. Mas a moto vale 30, então eu não vou fazer isso só porque a gente tá com pressa, entendeu, galera? Quando você quer vender sua moto, seu carro, você quer trocar, é sempre assim. Se você vender por um preço, assim, desesperado, mano, vai quebrar as pernas, tá ligado? Você vai pegar aí e vai perder maior grana. Mas se você tiver calma, paciência, fé no pai, tá ligado? Que a moto sai, vai lá com calminha que o negócio fica de boa, tá ligado? Que daí você não leva prejuízo. Não tem que vender muito barato comparado ao preço que vale, né? Porque vender a 20, uma moto que vale 30, tá ligado? Tem que tá querendo perder 10 mil reais, assim, fácil. Só por trocar de moto rápido, mano. Mas a gente vai conseguir trocar, se Deus quiser, esse mês ainda, tá ligado? É, já chegou a 7 milhões e quase 100, acho que chegou a 7 milhões e 100 de inscritos aí. E, meu, tô na procura, sério, tô na procura. Logo, logo vai ter a moto nova. É, não, não, não fiquem aí desesperados, tá ligado? Achando que eu não vou trocar porque eu vou, tá ligado? É, a gente só precisa da moto a chegar, né, mano? Ai, eu preciso passar a MT pra me pegar e comprar a moto. Pensar que a moto que eu quero, beleza? E pensar que a moto que eu quero, já tem até no jeito pra comprar, tá ligado? É só chegar e comprar. Só que eu preciso vender a MT, tá ligado? Então, é o que eu falo pra vocês. A moto nova, mano, já tá na porta, fi. Eu só preciso vender a MT, a moto nova já tá no pente. Já tá no pente, no pente, no pente. E aí, eu ia falar pra você, hein, mano? Vocês vão gostar demais do negócio, mano. Vocês vão gostar demais, tá ligado? Eu quero seguir pros oito milhões e a gente trocar de novo. Mas eu vou parar de falar de oito milhões porque tem uma galera que ainda tá brava comigo falando que eu ainda não troquei nem a Moto 7. Eu só queria avisar mesmo pra vocês que vai rolar, tá ligado? Eu só tô esperando aí eu conseguir vender a moto. Preciso vender a moto, tá ligado? Se eu não vender a moto, não troco de moto. É, mano. Se nós fosse milionário, nós comprava outra moto, né? Coisa elecionando, tá ligado? Nós fazia uma prateleira de moto lá em casa. Mas não dá. Não dá. Tirando também que pra manter essas motos grandes, é... Tem bastante gasto, tá ligado? Não é barato manter uma moto de 600 cilindradas. Muito menos uma de mil cilindradas, uma de 850 cilindradas. Igual a MT, tá ligado? Não é barato, mano. Não é barato. Pra ter motão sai caro, tá ligado? Então, tem que tomar bastante cautela a nossa parte. A gente não pode dar um passo maior do que a perna. Tá ligado? E é bom. Eu vou de um rolêzinho no lago aqui. Que não é o lago das interesseiras. Mas aqui também dá uns meninas bonitas caminhando. Qualquer hora eu vou vir aqui de... De drone pra dar um rolê. Pra dar aquela... Aquela vasculhada no local. No drone. Tá louco no drone, mano. Pena aí que os vídeos de drone não bomba, tá ligado? Mas eu gosto, eu gostei bastante do drone. Comprei o drone esses tempos. E me diverti muito com... Com o meu drone novo. Me diverti muito, 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 muito. Acelerando aqui. O negócio é louco, filho. Que vamos aqui, ó. Uma Mercedes dona aqui, top. Sonho de consumo. Ó, um Audi aqui, ó. Um A5, filho. É um A5 isso aqui. Lindo, né? Meu Deus. O Audi branco é chique, hein, mano. O meu é cinza, tá ligado? Diz que é cinza, mas eu acho que não é cinza, não. Cinza pra mim seria tipo esse carro aqui. É tipo Corolla aqui, sabe? E o cinza do Audi é um cinza mais escuro, mano. Um cinza tipo esse Uno aqui, só que mais forte, sabe? O Ninho tá um pouco sujo ali, mas dá pra entender. Acho que vocês entenderam, tá ligado? Mais ou menos aí. Mano do céu. Tá quente aqui, hein. Cê é louco, tio. O barulhão da MT é monstro, né, mano? Chega a estralar tudo, fi. O bagulho chega aqui. Pipoca, chega a pipoca. Agora vamos aqui, ó. E o kick shifter. O kick shifter nós só vai mandando. Só vai mandando machinha. Só machinha que voa, ó. O McDonald's ali, nós já comemos ou não? Cês sabem de jeito que é gordo? É foda. Parece que eu não vou comer agora não, mano. Eu não vou comer agora não porque, né? Tem que fazer os corres ainda aí, ó. Por aí no dia a dia, cês tá ligado? Mas é moleque doido, posta dois vídeos por dia. Então, mano, falar pra cês. Não sobra tempo de nada, né? Já se vê, né? Dá um peão de moto assim, ó. Já sai causando pra outro canto. E quando cê vai ver, né? Já tá fazendo outra coisa. Tá ligado? Dois vídeos por dia, mano. Não é fácil não, mano. Sério mesmo, hein? Não desejo nem pro pior inimigo. Dois vídeos por dia. Sério, louco. Cê é doido, cara. O cara se mata aí de postar vídeo. Vídeo, 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 vídeo. Ainda mais tipo assim, vlog, né? Igual a gente faz, tipo... Daily, Daily Vlog, mata. Vlog, vlog do... De tudo, tá ligado? É Harder Sons. É Harder Sons. Nossa senhora. O motocicleta tava errando, hein? Cê é louco. Cê é doido, cachorro. O negócio tá fazendo muito barulho, mano. Muito barulho mesmo. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Aí morreu de novo. Cê tá acontecendo? Será que a moto morre no sede? Bom, eu acho que não é nada demais. Acho que às vezes é o próprio meu jeito ali de tá andando com a moto, sabe? Nossa, aí! Que barulhão! Nossa, faz um barulhão, louco! Não estralo. E pra falar em barulho, esse dia apareceu um vizinho lá em casa reclamando. Outro vizinho. É, virou o desgrameiro a tudo agora. Eu já tava saindo de casa, né? E o vizinho... Ouviu o barulho da MT. Tá ligado? O que que ele fez? Saiu no portão e ficou de braço cruzado me olhando. Vê se pode um bagulho desse, mano. Ficou de braço cruzado me olhando. Eu peguei e falei... Eu tô me observando. Eu vou te observar também, né? Fiquei olhando pra ele, tá ligado? Fiquei olhando pra ele. E aí vai vendo. E aí... Ele ficou olhando pra mim de braço cruzado. Achando que eu ia ficar com medo dele, intimidado. Eu falei... Ah, tá bom. Agora eu não posso nem sair de moto mais de casa. Pior que eu não corto mais giro dentro de casa. Eu não faço mais nada, tá ligado? Já foi isso aí. Já faz tempo que eu não faço essas loucuras, tá ligado? O cara veio no carro e veio pra mim. Eu peguei e falei... Ah, ficou no carro e falei... Eu comecei a acelerar. Só fui mandando, tá ligado? Pra ele. Aí, mano... Ele pegou e falou assim... Que a mulher dele tava querendo dormir. Só que sabe o que é engraçado? Que isso foi duas horas da tarde, meu amigo. Agora é duas e quatro. E isso aconteceu... Na hora que eu tava saindo da minha casa de moto. Eu nem botei o vídeo aqui. Nem botei o vídeo. O povo fala... Ah, que vizinho, não sei o quê. Nem botei o vídeo, mano. Tá de brincadeira, tio. Duas horas da tarde é hora de dormir, tá ligado? Que você não pode nem sair de moto. Que o cara sai querendo, tipo... Olhar de cara feia. Com o tom de... Que tá ameaçando, sei lá, sabe? Ah, pronto. Queria eu ter essa vida, meu parça. De tá dormindo duas horas da tarde, né? Sossegadão aí. Enchendo o saco dos outros. E a motoca, né? Que tá com uma. É cada um, hein, mano? Cada um aqui. Que eu vou te contar, hein, mano? Eu acho que eu não tenho sorte com o vizinho, não. Não tenho sorte com o vizinho. Outro vizinho, quando eu morava com a minha mãe, ele me odiava também. Nossa senhora! O cara me odiava, filho. O cara... Eu passava assim na rua, que o cara olhava de cara feia. O cara já mostrou o dedo. O cara parava no meio da rua e ficava me encarando. Eu tinha que desviar dele, tá ligado? E agora, na casa que eu moro, tá desse jeito aí, ó. O vizinho bêbado lá, que vocês já conhecem, né? Que lá é mais famoso que... Que sei lá o quê. Que o vizinho lá. Louco de tudo. E agora o cara me para na minha frente. Tá de brincadeira. Vamos atrás da moto. Que já tá no jeito. Só falta vender agora. Vendeu a MT. Vai tá de moto nova, galera. Então se prepara aí. Divulga o canal pra quem não é inscrito. Pra quem gosta de moto. Seus amigos aí que curtem moto, tá ligado? Porque logo, logo, filho. A motoca nova vai tá aqui como? Vai tá aqui causando mais que o carro da pamonha. E vai, mano. Vai se ou você vai. Vai que vai. Nossa, que fino que eu tirei do carrinho ali. Você é doido, que churro. Ai, ai, ai. Deixa eu passar aqui. Aqui, eu passei, parça. Passei, meu 10. Passei no bagulho. Vocês viram a marcha? A marcha, mano. Vai mandando muito ligeiro as marchas no kick shifter. O problema disso é que a moto embala pra caramba. Ó. Tá ligado? O problema é que a moto embala pra um caramba, mano. Porque fica muito, muito rápido a troca de marcha, tá ligado? O motor se desenvolve completamente numa boa, tá ligado? Top demais. Muito louco. Muito obrigado, meu amigo Paulinho Superbike, que instalou esse kick shifter na MT, galera. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó. Pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Vai lá. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu weé. Foi. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad